Olá, meus amores! Mais um dia de aula, né? Graças a Deus! Agradecer a Deus por mais um dia, né? Que Papai do Céu nos abençoe, que esse ano que vem seja muito de esperança, de muita paz, né? Ô, Tia de Leusa, tu já tá se despedindo, né? Não, porque Tia de Leusa tá querendo que passe bem rápido, como vem passando, né? E agradecer a ele por estar aqui dando aula pra vocês, meus amores. Graças a Deus, tá bom? Eu só tenho que agradecer a Deus por Deus ter dado esse privilégio de estar aqui dando aula pra vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos ter aula de matemática, tá bom? A gente vai dar uma revisada sobre multiplicação, continuação. Porque Tia de Leusa quer que vocês saibam multiplicar. Pra isso, vocês têm que estudar a tabuada de multiplicar, tá bom? Vamos sempre estudar a tabuada. Preste atenção! Eu trouxe aqui algumas continhas pra vocês observarem como é fácil a tabuada. Preste atenção! Eu tenho 3 mais 3 mais 3. Aí já vai vocês contar no pedinho, ó. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 9. Não seria mais fácil se vocês aprendessem a tabuada, não? Seria, gente, muito mais fácil. Olha o que vocês vão fazer. 3 vezes, 3 vezes. Que é igual a quanto? 9. É a mesma coisa. Tá vendo como é fácil? Quando Tia de Leusa falar com vocês sobre a tabuada, vocês vão botar no dedinho ainda. Então, estudem a tabuada que é muito importante. Preste atenção de novo. 4 mais 4. Ai, meu Deus, os dedinhos de novo. 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vão juntar os dois. Dá quanto? 8. E melhor que vocês aprendam a tabuada de 2, que vamos falar 2 vezes 4. É o 4, 2 vezes. 2 vezes 4. Vocês sabem quanto é? 8. Olha o que vai mais fácil. Tia de Leusa demorou mais para fazer a soma aqui do que falar. Tá vendo, gente, como é fácil? Vamos mais uma. Preste atenção. 5 mais 5, 10. Muito bem. Com mais 5, 10. Tem jeito que pegar e botar no dedinho. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não é? Olha a demora. E se Tia de Leusa falar assim, ó. Não tem 3, 5 aqui? Então, 3 vezes os 5. Que vai dar a mesma coisa. 3 vezes 5, 15, meus amores. Olha, do mesmo jeito. Olha como foi mais rápido. Não é? Preste atenção aqui. 2 mais 2, mais 2. Vamos ver quanto é que dá. 2 mais 2, 4. 1 mais 2, 6. 6. Olha que a de Leusa somou. Agora, se eu fosse na tabuada 2 vezes 3. O 2, 3 vezes. Vai dar a mesma coisa. 6. Então, entenderam? Então, por isso que eu quero que vocês estudem a tabuada, tá bom? Estude a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5. Que vocês, gente, vão conseguir. Tá bom? Vamos mais na adição. Vamos agora na multiplicação. Que essa copinha de multiplicação, vocês vão estudar na adição. Ela vai servir para a adição, para a divisão, não é? Do mesmo jeitinho. Ela vai necessitar dessa daqui da multiplicação, tá bom? Nós precisamos dela em todas as continhas. Vocês sabiam disso? Então, estudem, tá bom? Que dia de Leusa quer ver vocês, ó. 10 na tabuada. Presta atenção nessa atividade. É a atividade na tabuada, gente. Presta atenção. Considerando que cada quadrado representa um passo. Responda. O passo de quem? De Helena. E o passo de Cristina. Presta atenção. Cada quadradozinho é um passo que elas estão dando. Letra A. Quantos passos a Helena já deu? Vocês vão contar quantos passos a Helena já deu. Helena, do cabelinho amarelo. Cristina, do cabelinho marrom. Presta atenção. Letra B. Quantos passos faltam para que a Helena chegue ao morango? Quantos passos faltam? Letra C. Quantos passos Cristina deu? Letra D. Quantos passos faltam para que a Cristina chegue à melancia? Letra E. Quantos passos a Helena deu a mais que a Cristina? Ela deu quantos passos a mais? Letra F. Agora, multiplique a quantidade de passos de Helena pela quantidade de passos de Cristina. Você vai multiplicar. Helena deu quantos passos vezes o passo de Cristina, que dá igual a... Aí vocês vão na tabuada olhar quanto dá. Tá bom, meus amores? Na página 23, preste atenção. No quesito 2. Relacione corretamente a coluna da direita, preste atenção, com a da esquerda. Vocês vão multiplicar. 4 vezes 3 é quanto? Eu expliquei no quadro, né? Vocês vão ver quanto é. 4 vezes 3. Ou quanto é na de adição, tá bom? Ou quanto é na de multiplicação. Vai ou de subtração também, tá bom? Qual é o... No 3. Qual é o caminho que A precisa percorrer e nos sentidos horizontal e vertical para chegar à letra B? Seguindo apenas os números ímpares. Pinte. Lembra dos números ímpares. São os números 1, 3, 5, 7 e 9. São os números ímpares. Então, vocês vão juntar depois nas dezenas e vão ver quem são os números ímpares, tá bom? E vão seguir até chegar à letra B, da A a B. No 4, ligue cada bexiga ao resultado escrito na soma disposta. Presta atenção, na bexiga tem 7 vezes 5. Vocês vão ligar qual o resultado, quantas dezenas e quantas unidades que dá esse resultado. 10 vezes 3, que é o menininho da bolinha amarela. Na bolinha vermelha, 6 vezes 2. Aí tem assim, adivinhação. Quem sou eu? Sou o número que expressa o resultado da multiplicação, 8 vezes 3. Que número sou eu? Quem é 8 vezes 3? Vocês vão na tabuadinha de 3, tá o contrário, tá invertido. Então, 3 vezes 8 é a mesma coisa, tá meu amor? Na página 24, é o seguinte, o 5. Observe as ilustrações a seguir e escreva a resposta de cada uma das perguntas apresentadas. Presta atenção, Camila e Clara, letra A. Na letra B, vocês estão vendo aí sorvete, maçã em cima da balança, 2 litros aí na letra C, na letra D tem um quarto, né? Tem um banheiro, presta atenção. Quem é a criança mais baixa? Vocês vão olhar na letra A. Na letra B, o que é mais pesado? A maçã ou o pote de sorvete? Vocês vão ver qual que pesou mais, o que vocês acham que pesa mais. Letra C, onde cabe mais suco? Na garrafa verde ou na garrafa azul? Letra D, qual é o ambiente que tem a área maior? Vocês vão ver, se é a letra A, se é o ambiente, o quarto ou o banheiro, tá bom? Boa sorte na atividade. Boa sorte na atividade.